Prefeitura de Morrinhos, Goiás, apresenta Dentro de uma área de 3 mil quilômetros quadrados, Morrinhos tem uma reserva florestal de 80 hectares de vegetação nativa É o Parque Ecológico Jatobá Centenário Com o objetivo de preservação desses recursos naturais, integração e conscientização da população pelo meio ambiente Morrinhos realizou um concurso de redação nas escolas municipais Onde foi escolhido o nome do parque Com uma área de vegetação remanescente da Mata Atlântica formando um cinturão verde dentro do município O parque tem nascentes e ainda refúgio para aves e animais de várias espécies Essa é uma das nascentes que temos dentro do parque Vocês podem reparar que a água é bem cristalina Ela pode ser tomada Qualquer pessoa que vier pode tomar Mas o que a gente recomenda? A gente recomenda que a pessoa não saia fora da trilha Ela está fora da trilha Então a gente pede para a pessoa não sair fora da trilha Por causa de animais, bichos, alguma coisa que pode prejudicar a saúde da pessoa No parque existe 2.100 metros de trilhas Dando acesso a alguns dos mais interessantes locais para contemplação e estudos de nossa vegetação O famoso jatobá Inspiração que deu nome ao parque está aqui Firme e forte Com uma beleza exuberante Estudos científicos e historiadores revelaram que esse gigante passou dos 100 anos de idade Como vocês podem perceber, várias espécies de árvores estão catalogadas com o nome popular Essa, por exemplo, é o marinheiro E nela está composta a espécie, a família e várias outras informações para os visitantes No parque ecológico jatobá centenar nós temos várias espécies de árvores Tanto árvores medicinais quanto árvores de beleza inconfundíveis Como nós temos o IP, o IP amarelo, o IP roxo, o IP branco Nós temos o angico Nós temos o jatobá centenário Nós temos a moreira Que é uma árvore medicinal O leite que sai dela serve para doenças dos rins Para doenças com reumatismo também Nós temos também um cipó Esse cipó, aqui para a nossa região, ele é um pouco raro Ele é chamado popularmente, a gente conhece como cipó corrente Ou cipó coluna A casca dele serve para doenças, para dores de colunas Para tosse também Nós temos o pau-dóleo Que também é muito usado para doenças respiratórias Popularmente, o pessoal, assim, os mais velhos conhecem como tosse comprida Também Então, nós temos várias espécies de árvores E não é só aqui dentro do parque Nós temos a nascente Nós temos duas nascentes, tá? Uma delas é a nascente do córrego Maria Lucinda E nós temos vários animais Nós temos macaco prego Nós temos várias espécies de cobra Como jararaca, cascavel, jiboia Nós temos também o macaco guariba Mutuns Nós temos coatis Aqui nós já até encontramos Já foi visto, né? Até jacaré Já foi visto aqui Lontra Então, aqui nós temos várias espécies É difícil a gente encontrar Esses exemplares Perto da trilha Porque tem muito movimento de pessoas Pessoas visitando o tempo todo Então fica difícil Os animais geralmente não gostam de gente por perto Então eles escondem Eles ficam mais escondidos Mas uma vez ou outra Você desce devagarzinho, caladinho Você consegue avistar Parque ainda é equipado com área de lazer para crianças com playground Áreas para piqueniques E salas de aulas equipadas com vídeo A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer Realiza atividades todos os meses no parque Disponibiliza transporte para aproximadamente 300 alunos Os alunos aprendem tudo sobre educação ambiental E sobre as plantas e os animais Desenvolvendo desde já a chamada consciência ecológica Temos dentro do parque Ela é conhecida como canudo Árvore e canudo Essa é outro exemplar que nós temos dentro do parque Ela é conhecida como moreira Ela é usada para tratamento de doenças dos rins Outro exemplo que temos no parque é o padeiro Essa é a peroba De onde se extrai o óleo de peroba E canudo E canudo O parque ecológico Jatobá Centenário recebe uma média de 20 mil visitantes por ano Está aberto a visitação pública diariamente Das 7h30 às 17h Esperamos você Música 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 Legenda por Sônia Ruberti